350, lote número 42, vem à venda pra mim agora, Níquel AJ, em doadora, é o produto DTE, hein? Produto DTE que vem à venda agora, filho do Níquel AJ, na doadora Atila da Tulipa. Olha aí, Rodrigão, vaca top 1% doadora, mãe dele. Fala, João. Informando é no Marcelo, comprador, voltando às suas aquisições, doutor Odair Ribeiro, fazenda Beira Rio, que vai pra São Miguel, da Araguaia. É isso daí, São Miguel, da Araguaia, comprando e comprando, bem. O produto DTE, olha que modelo arrumado, hein? É o 300, 300, eu peço, atenção senhores e senhores, fecha com 13 pontos de índice final de garrote. Que bom touro que vem à venda agora. Fiquei comentar nessa vaca, viu, Rodrigo? Já tem mais informação dela, essa doadora, ou de garrote? É uma vaca que faz parte do Níquel da Tulipa, filha do Atila, os primeiros touros que coletou o sêmen central, que nós mesmos representamos, vendemos e depois a CRI contratou o touro também. É uma vaca que já deixou grandes filhos e grandes resultados nesse nosso plantel. Então, tá aí, filho de uma doadora que é top 100% do plantel da Tulipa. Vaca top da variação, vaca top do plantel da Tulipa, a mãe dele. Agora, um garrote frio, bonito, de boa conformação de músculo, né? Com posterior, linha de doce forte, todo o que tem em carne é do que tem que ter, né? E o índice de esmama muito alto, de 21.5, olha aí, o índice final dele é o ponto alto desse touro. Eu tenho oferta de 300. O índice de esmama, desculpa, o índice de esmama, 300, 300, já fazia todo o jovem, hein? Geração novembro, já pulou dos 600 quilos de peso. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 100, 300, 300, 300, 300. 320, 300, 300. Uma, 320, 320, produto de PET. Duas, vou vendê-lo, em 320 de parcela. Não mais. 50. 350 para o voto, 42. Uma, 350. Duas, vou vendê-lo, em 350 só. Uma, duas e se vai. Não mais. Não! 70, 3... Pegou o Marcelo caindo. 360. Uma, 360, 360. Duas, eu vou vendê-lo. Não mais. Fizeram, João. Obrigado. Caiu. 370 para o lote, 42. O nosso, obrigado. Penúltimo lance. Ô, João. Comprador. Um minutinho só. Nós vamos ao último break comercial. Eu volto já, porque o SBA, ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. O governo federal lançou os planos dados. São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro é mais o desenvolvimento para o produtor familiar, para o médico e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos requisitos do plano de casa, porque é o banco do Brasil. Meu nome é José Carlos, tenho uma caminhonete S10. A S10 hoje tem 200 cavalos, ela tem bem mais cavalos do que o outro. Quer saber mais sobre a S10? Fale para o José Carlos. O WhatsApp dele e as melhores ofertas, que estão em ofertas de prolete.com.br Senhoras e senhores, agora vem havendo lote 43, pois nós vamos informando. Volta nas suas aquisições lá do ponto de apoio, sucesso, Sérgio Lemos, é Fazenda e Aras. Galera...